Nós estamos aqui na Santa Lola para conferir todas as novidades, porque toda a loja já está repaginada com a nova coleção do inverno, outono-inverno. E tem tanta coisa bonita, tanta coisa interessante, chega uma hora que vocês querem novidades. E a Santa Lola tem em todos os estilos, por exemplo, a Slippon tem vários modelos diferentes, com solados diferentes e com tecidos diferentes. Agora as botas, que são a grande sensação da estação, vieram em diversos materiais diferentes e modelos. Como, por exemplo, a linha Western, que vem muito forte, que é essa linha Country. Essa aqui vem básica, vamos dizer assim. Mas a gente tem essas peças com esses cachuchos, que são essas franjas. Olha, aqui nós temos o mesmo modelo, o mesmo material em três cores. E aí vem a estilo Country mesmo, a Western, que é essa aqui. Olha que bota bonita. Isso aqui vai ser a grande sensação nessa estação. E aí, saindo desse modelo de bota, nós temos essa aqui. Olha isso, no estilo barbarela, digamos assim. Olha esse solado injetado. E esse solado aqui aparece em diversos calçados diferentes. E nós temos a nossa Biker, que já é sucesso desde que foi lançado, e até uma exigência dos clientes da Santa Lola. Isso aqui sempre tem que ter, todo ano. O salto fino e alto e bico fino. Olha, aqui nós temos essa proposta, por exemplo. Aí ela tem no preto. Aí nós temos essa aqui, que é o mesmo modelo. Mas aí vem na camurça. Olha que peça bonita, maravilhosa, né? E aqui nós temos esse calçado, que eu acho ele simplesmente maravilhoso. É um mule, mas ele é fechado, né? Tem essa alça, digamos assim. Olha que peça fashion moderna e o bico folha. Outra peça que foi muito sucesso desde que foi lançado são essas slides com pelo. Olha isso. Acabou de chegar. Isso aqui chega e esgota. E aí, essas bolsas sacos. Olha só que peça bonita. Essas aqui são na camurça. Olha essa cor que interessante. E tem calçado também assim. Aqui nós temos as nossas mules. Olha, mas aí no tecido de inverno, que é a camurça. Olha que peça bonita. Bom, mas não é só de bota e de tecidos pesados que a coleção se faz, né? Aqui nós temos essa coleção de tamanco. E aí, com esse detalhe da alça, né? Digamos assim, meio enviazado. E no verniz. É uma trança. Esse aqui vem em duas cores. Essa cor também é uma grande aposta. E aqui nós temos essa raspeira. Olha, com o dedal. E aí ela vem com uma tira larga. Olha que coisa bonita. Agora, olha essa sandália. Olha que peça maravilhosa essa aqui. Olha esse salto diferente. E aí esse tom de pinhão com esse detalhe trançado. É uma peça maravilhosa, né? E o bom é isso, né? Você tem a opção. Você quer a sandália ou você quer a rasteira. E olha essas bolsas aqui também, imitando fibra natural. Que peça bonita e chique, nas cores já da nova estação. Essas bolsas também estruturadas. Olha o luxo disso, é uma bolsa chique, fina, sofisticada. E aqui embaixo nós temos outras bolsas também maiores. Aqui nós temos essa outra peça, que aqui está sem a alça, mas ela tem uma alça longa. Maravilhosa. Bom, a gente vai mostrar mais algumas opções. Agora, toda a coleção foi renovada. Você chegando na loja, a loja inteira está repaginada com a nova coleção outono e inverno. E tem muita coisa bonita, em termos de calçados baixos, altos, para o dia a dia, bolsas diferentes também. Uma variedade incrível de botas em todas as alturas, que é a grande aposta nessa nova estação, né? Como eu já falei em programas anteriores, as botas não são só para você usar no frio, mas também para proteger, para esquentar um pouquinho e para dar um ar fashion na sua produção. Venha na Santa Lola e confira tudo isso ao Vivi Acores. Vamos lá. Vamos lá.